Música Fala ai galera, beleza? Eu sou Thiago do canal TDS Kart Cross e tamo junto ai pra mais um vídeo Minha galera Muriel, Daniel, esse outro camarada E hoje galera, voltamos ao barreiro Aquele barreiro insano do desafio do barreiro Não sei se eu vou fazer o desafio ainda O monstro tá ai, o monstro retornou A gente fez uma ponta da caixa mais reforçada Um negócio mais top que tá tudo escondido aqui embaixo Galera, essas coisas aqui eram o antigo cubo superior do monstro Ele ia aqui em cima, bem onde é que vocês estão vendo recortado aqui E adaptava no eixo do pinhão da Ninja Motorzinho aí, 300 cilindradas da viatura do Daniel Como vocês já puderam ver nos vídeos aí Esse eixo aqui de baixo tinha quebrado A gente refez ele mais forte E decidiu já fazer o de cima também Então a peça tá aqui ó Também foi feito com um semi-eixo de carro Ficou um eixo bem mais forte A gente pegou a engrenagem, tá? Isso aqui é uma engrenagem da Titan 150 Que ela tem esse entalhado Que dá certinho aqui ó No eixo do pinhão da Kawasaki Ninja A gente pediu pro torneiro fazer uma luva Por fora dessa engrenagem E soldar nesse eixo, tá? E fazer um cubo novo aqui também ó Então galera, assim ó Nós estamos fazendo passo a passo A gaiola desse cara aí ó Agora, gaiolinha 4x4 Topzera Então vocês não deixem de acompanhar Que daí a gente vai jogar já esse esquema novo Na gaiola dele Fazer coisa forte né campeão? Ô tomara hein Tomara não Vai ser feito coisa mais forte ali Nesse mesmo padrão da do Daniel né Coisa topzera agora hein Galera, esse barreiro aí Hoje o desafio mesmo Que foi onde o Daniel desceu aqui Tá mais feio né? Chuva, deu uma colaborada pra vala Acho que ela tá em vantagem Contra nossas gaiolas aí né? A do Thiago né? E eu não sei né? Tua só quebra rapaz Ah, agora acho que tá boa Eu acho que tá boa agora Mas é assim né? Nossa, tem coragem né? Não sei se eu vou fazer esse desafio cara Isso ali, parece que isso ali é muito pro verdinho lá ó Isso aí é complicado Não sei se vai cara Não sei né? É, infelizmente ali ele parece uma caixinha de fósforo né? Um pouco mais curtinho Dá sujeito ele embicar com a dianteira ali E a traseira passar pela dianteira né? Fazer uma coisa meio feia assim Parece que olhando de cima não é igual né? Não, não, olhando lá de baixo é assim É fichinha Aí o cara olha daqui O cara vê que já tem um ângulo de inclinação grande A minha gaiola pode ser que não aconteça nada Mas a do Thiago Como o entre-enche é curtinho Ela pode a hora que calçar a roda dianteira Ela vai fazer um 360 Para de choradeira rapaz Desce de uma vez Isso, trouxa Galera, como o monstro já desceu ali uma vez A gente fez o vídeo aí do desafio do barreiro O monstro já desceu Aí tá meio perigoso cara Meu caralho Ele vai descer primeiro de novo E depois o meu Storm vai encarar o desafio galera Vou meter ele ali, vou descer, vou descer Até porque como nós estamos em três aqui Estamos com duas gaiolas Esperamos que o monstro agora tá fortinho Dejus é o nome dele né? Não vai quebrar E vai nos ajudar a puxar ela dali Se ela não sair né? Então bora nessa aí Caramba Quase esteporou a suspensão do monstro cara Galera, aproveito para pedir para vocês uma forcinha no Insta TDS Kart Cross Dá uma forcinha lá Já deixa o like no vídeo Já vai se inscrevendo no canal se gosta do trabalho aí Beleza galera? Vamos descer aí no desafio Mais para cá Mais para cá Mais para cá 2 Ah, moleque do... O que deu pra sentir aí, campeão? Cara, a outra vez assim, deu mais medo A hora que ele bateu e deu aquela levantada hoje E foi sossegado Tipo, ele desceu normal ali Só bastante inclinação A hora que calçou, só acelerar E já era, mano Da hora Então vamos, minha vez Vou encarar aí o desafio, ó Deu uma quebrada nas terras aí, ó Não sei A câmera nunca mostra o que o cara tá vendo, né? Nunca é a mesma coisa, né? Infelizmente não mostra a realidade Com essas imagens dessa lente aí, né? Tu olha aqui pela câmera e vai dizer Ah, é um barrinho de nada Deixa eu andar aqui dentro, ó Olha aí Vai, tenta subir Liga o motor e sobe Tô aqui dentro, olha aí, ó Tô aqui Olha só, galera Olha aí Olha onde é que a criança tá lá em cima, lá, ó Então, é mais ou menos por aqui que vamos passar Bora, vamos botar o Stormzinho aí Vamos ver se ele também sai dessa É difícil pra mim, cara Nunca desci esse bagulho aí, mas vamos nessa O Storm tem as rodinhas meio pitoca na frente aí, ó Não é aquele monstro, né? Mas Vamos tentar Ê, vai decolar? Parece que rampou pra caralho Mais ou menos, mais ou menos Alinha ele Tem que alinhar melhor? Ou aí dá? Pode ir vindo Vem e puxa um pouquinho pra cá Então, galera, vamos nessa Vamos tentar Vem e puxa Desceu, hein? Qual é a sensação, hein, Tiago? De descer a vala aí? Cara, até que é de boa Tipo, é pior antes de tu descer Tu acha que meu vai ser Mas ali de boa Não foi muito demorado Desci, bateu com a frente ali Levantou e coisa e tal E saiu e tô de boa, cara Graças a Deus Depoimentos de um piloto Que tá descendo a primeira vez Uma vala Depoimentos de um piloto pitoco Galera Já convido vocês aí, ó Ficar no canal Sabe por quê, galera? Porque a gente tá construindo, tá? Um desse É talvez uma mistura Dos dois E do que a gente já aprendeu Pra aquele camarada lá, ó Ele também vai ter o dele A gente tá construindo, galera Mostrando passo a passo Como fazer, né, Muriel? Vai ficar monstruoso, hein Vai ficar top da galáxia o carrinho Pra quê que é isso aí, mano? Pra você que tá em casa Conseguir fazer a sua também Daí você consegue economizando E vai ter direito A fazer o seu brinquedão aí Da hora também Agora o desafio Vai ter que mudar, né, galera? Quem sabe o quê? Aquele cair daquele paredão lá É, não É daquele ali Já começa a ficar o desafio Um pouco mais bonitinho, né? Pula e cai Não sei se a galera também tem noção Mas creio eu que aquilo lá Aquela base lá em cima É a sacada de um dois andar Ou não? Olha lá Uma criatura que nem o Daniel Deve ter Eu tenho 1,81m Ele é um pouquinho mais alto que eu acho, né? É, deve ter 1,86m Vou puxar um zoom aqui Quase não dá de ver Deve dar o quê? Uns 3 do Daniel lá? Cara, eu acho que dá uns 3,5m Com ele sem estar com os braços esticados lá Comenta aí, galera Quantos o Daniel dá lá Tá em cima daquele bagulho lá? Mas não é pouco, cara É, de 3 a 4 o Daniel Então dá quase uns 8m É, uns 6 a 8m Dá aquele bagulho lá Eu tô testando a suspensão do monstro, né? Hoje já rampei ele Ele já tirou as duas rodas Que deu de perceber Quem sabe, né? Ele com uma rampa Galera, tô muito feliz Porque desci o desafio do barreiro Aquele dia eu tava que nem um inútil Eu não desci o... Aquele dia ele arregou Não desci o desafio Mas agora o cara vai pegando confiança aí na máquina Então, pô, o vídeo merece aquele like Merece aí você se inscrever Ativar o sininho Pra receber os outros vídeos Camarinho, coisa e tal Construção da gaiola Desse camarada aí E daí? Tá ansioso pela tua gaiola? Meu, a ansiedade aqui é desumana, né? Não vejo a hora dela ficar pronta Pra também enfiar nesse barreiro Enfiar na vala Passar todos os desafios Que essas duas crianças estão passando também, né? E vocês? Bora junto Já aproveita, cara Constrói também Então, galerinha O tempo é curto Temos que trabalhar ainda Vem de carona aí Nas nossas aventuras Tamo junto